É sábado de carnaval, é sábado de É Tendência, ó, tô pronta pra folia, mas sabe aonde? Hoje em casa, gente. Pois é, hoje vamos ter bloco de streaming no É Tendência, de dar várias dicas com a Arlen Félix lá no Conexão, sobre também o que você pode fazer na sua casa nesse momento. Não tá podendo sair, mas a gente tem uma agenda bem gostosa pra você curtir com a família. Sabe quem vem também, gente? Dalva Ferrari vai falar sobre a história do carnaval, moda, tem customização e tem dica de make. Gente, dica bombástica pra você arrasar. Não é porque você vai ficar em casa, que você precisa ficar caidinho, caidinha, dá pra fazer muita coisa com a família. Inclusive, sabe o que? Um brigadeiro especial com o chefe Mazinho. Vocês vão amar essas dicas que o É Tendência traz hoje nesse carnaval em casa pra você. E nesse ritmo de carnaval, em casa, sabe com quem eu tô agora? Com a Dalva Ferrari, que é especialista em moda e design e vai me contar tudo sobre como surgiu o carnaval e a moda. Dalva, que delícia pra você aqui, né? Não é tendência, agora é no formato de programa, que bom, né? Que bom você nos receber também. E sabe o que eu quero saber? Como é que surgiu esse encontro aí, esse encontro maravilhoso entre o carnaval e a moda? Claro, eu que tenho que agradecer a sua presença, preciso te desejar sucesso, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso garantido esse novo programa teu. E assim, super feliz de ter o privilégio de recebê-lo em casa e falar um pouquinho sobre moda e carnaval. O carnaval, ele vem lá das civilizações antigas, ele começou na... ele foi lançado na Babilônia, depois ele passou pelas civilizações gregas e assim por dia de Roma, tudo. Mas, o que a gente pode falar do carnaval Brasil, né? Que ele veio com os portugueses pra cá e virou uma cultura popular. Então, a gente tem que aproveitar esse momento porque é uma festa de comemoração, é uma festa de alegria. Quantas marchinhas de carnaval que a gente já ouviu, né? Quantos risos, quanta alegria, né? É lindo, belíssimo. Se a gente pensar, buscar essas referências lá nessas marchinhas de carnaval, é muito linda a letra, não é? É uma coisa que realmente encantava a família e era gostoso a gente sair e participar disso em clube ou mesmo na rua, carnaval de rua, ver todo mundo fantasiado, todo mundo passando aquela energia boa. Tá, chegou a pandemia, o que a gente vai fazer agora? Eu acho que o momento agora é a gente reciclar, né? Repensar em comemorar, não com várias pessoas, mas com a família. E aí, pra quem tem criança, gente, são N chances da gente criar alguma coisa. De repente, eu tenho copos descartáveis, coloridos, eu tenho máscara do carnaval passado, eu tenho algumas fantasias, olha, eu posso também customizar algumas peças. O abadá, o que seria o abadá? A gente, quando não vai pra um clube ou... Com a bicareta, né? É, bicareta, quando a gente vai, a gente não compra o abadá? Todo mundo coloca o abadá como a gente adquiriu? Não, a gente quer colocar brilho, a gente quer colocar algum detalhe. Olha o detalhe do meu tênis, por exemplo. Que é todo customizado, né, Dalva? Todo customizado. Ele era cadarço preto, eu resolvi colocar um prateado, eu fiz essa aplicação nele. Por quê? Porque a criança, ela vai olhar e vai achar isso interessante. Então, por exemplo, você falou dos abadás, né, Dalva? Até aqueles abadás que estão guardados há muito tempo, mas eu posso usar agora pra uma brincadeira, né? Reutilizar e ser sustentada também. Claro, pra uma brincadeira em família ali, né? De repente, você tem quatro ou cinco abadás, você pode colocar um em cada filho. Pode até ser de outros eventos, mas parece uma alegria. Coquetéis, você pode fazer coquetéis coloridos, com muita fruta, fazer uma mesa sofisticada. Pra essas crianças se divertirem. Tem também o lance do confete sustentável. Que você vai picotar folhinhas, né? Folhas vegetais, né? Vegetais, você picota e você joga, brinca com aquilo. Então, é muito interessante o que a gente pode criar. Então, transformar isso em alegria com a sua família. Dalva, muito obrigada por receber a gente aqui, viu? Foi uma delícia esse bate-papo. E, claro, em casa, você sempre abrindo esse espaço pra gente. Obrigada, viu? Você é demais. Tô muito feliz de estar aqui. Então, quem tem que agradecer, sou eu, né, Cora? Pela oportunidade, pela presença de vocês. Adoro recebê-los aqui, tá? E queria te desejar muito sucesso. Sabe o que vem agora, Dalva? Olha só que bacana. A Ana Luísa Torres, ela customiza maquiagens. Ela personaliza, ela cria avatares, todos virtuais. Ela faz o maior sucesso no Instagram. Vamos ver os vídeos de carnaval que ela fez especialmente pro E-Tendência. Oi, Cora! Tudo bem? Eu tô muito feliz de estar aqui com você hoje. E eu trouxe várias dicas legais pro carnaval de todo mundo ficar bem colorido, bem divertido e super fashion, né? Eu vou começar aqui com você com uma misturinha pra gente usar no cabelo e também na pele, caso você queira. Eu já misturei aqui, ó, um pouco de gel de cabelo. Eu coloquei uma colherzinha de água, só pra ficar mais molhadinho, sabe? E glitter. Eu prendi, então, uma parte aqui do cabelo e aqui nessa região eu vou preencher com esse gel glitterizado. Vou pegar aqui o nosso gelzinho. Depois de aplicar o gel, eu vou desenhar, então, assim, ó, pra ficar bem riscadinho, bem marcadinho com o pente, ó. Vai ficar bem bonitão, bem arrumadinho. Olha que legal que já fica! Eu escolhi aqui pro meu glitter um tom de azul, verde, uma coisa meio sereia mesmo. Então, eu vou pegar aqui, ó, meu potinho de glitter e vou caprichar agora usando um pincel e encostando, assim, ó, mais na raiz, que é onde mais vai aparecer esse glitter. Cores de glitter, quando a gente mistura, fica super bonito, dá um efeito super bacana. Agora, vamos transformar os olhos de uma maquiagem social básica pra uma maquiagem carnavalesca. Eu vou usar uma sombra líquida na região aqui da linha d'água. Então, já vou deixar aqui dentro com um tonzinho de uma outra cor. Você pode escolher a cor que você quiser. Pra deixar o olhar mais marcante, mais colorido, eu vou usar aqui abaixo dos olhos uma outra cor. Existem paletas como essa aqui que tem um preço super bom e que tem uma ótima pigmentação e olha quantas cores pra você se jogar. Uma dica pra você que vai experimentar, talvez, muitas cores, é deixar pra este cantinho externo dos olhos a cor mais escura e aqui no canto interno dos olhos a cor mais clara. Então, eu vou colocar aqui, ó, um tom mais escuro, um roxinho mais escuro, ó. E aqui no canto interno eu posso escolher uma cor mais clara. Eu vou ver aqui um tom de neon. É só encostar primeiro a sombra com o pincel e depois a gente dá uma varridinha, assim, bem sutil, pra unir uma cor na outra, pra ficar bem bonito o acabamento. Eu vou pegar um pincel maiorzinho e vou depositar um pouquinho dessa mesma tonalidade de sombra aqui no cantinho. Só encostando. Olha a diferença desse olho pra esse. Ficou bem mais marcante. Aqui eu tenho três cores de tinta facial, que no mercado tem milhares de cores pra você incrementar na sua produção. É um produto super baratinho e super fácil de usar. Eu escolhi dois pincéis aqui pra trabalhar usando essa tinta facial, mas o que eu vou usar pra usar a tinta é o bumbumzinho do pincel. Esse aqui é mais gordinho e o outro é mais fininho. Então, eu vou pegar aqui, ó, colocar a tinta, escolher um lugar. Aí, minha filha, se joga. Vou colocar um aqui no olho mesmo, ó. Uma bolinha. Vou colocar uma mais aqui em cima. Aí, você insiste no movimento, assim, pra ela marcar bonitinho. Ó, assim, não ficar bonitinho, a gente vem de novo e dá uma marcadinha. Aí, ó. Agora, eu vou pegar o pincel mais fininho. E vou fazer mais fininho, ó. Eu vou pegar esse azulzinho que eu usei, vou marcar com esse burrozinho de pincel. E vou fazer outras bolinhas, ó. Posso fazer até bem em cima, pertinho da outra bolinha, assim, ó. Porque fica como uma estampa, sabe? Pra deixar essa produção ainda mais babadeira, vamos colocar uns cílios bem grandão. Eu tô com um batom, um batom mate, e eu passei um gloss por cima. Então, agora, eu vou selar esse batom com um glitter rosadinho. Pra grudar o glitter já no pincel, eu encosto um pouquinho aqui nesse meu gloss. Aí, eu pego, que aí ele gruda aqui, ó. Aí, eu venho dando uma coladinha. Tem mais um item bacana que você pode comprar pra incrementar a sua produção. Que são pedrinhas pra você colar no rosto. Elas são meio grandes até. Então, eu vou usar elas pra colar aqui nessa região. E esse foi o resultado da minha produção de carnaval. Eu espero que você tenha gostado. Aqui nós temos várias dicas que você pode usar da maneira que você bem entender. Divirta-se. Essa é a minha maior dica, tá? Cora, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um super beijo. E até a próxima. O único compromisso de quem tem um telejornalismo sério é com a informação precisa. A TV é um veículo ágil e o seu jornalismo deve ser moderno. Nosso compromisso é com a informação correta. Cada informação deve ser confirmada. Ouvir sempre os dois lados, frente e verso de uma informação. Não podemos complicar a vida do público. Em 1988, ou seja, há 33 anos, Silvio Santos escreveu os princípios do jornalismo no SBT. Era uma carta pra guiar todos os jornalistas. Desde então, muita coisa mudou na vida das pessoas. O que não mudou foi a fidelidade a estes princípios. Nosso jornalismo deve ser para o público. Tão indispensável quanto o alimento do dia a dia. SBT Interior, 30 anos. Jornalismo que evolui. Princípios que não mudam. E agora tem conexão com Arlen Félix. Bloco de Streaming. Arlen. É o bloquinho Unidos do Streaming que está no Arlen. Que demais. Ai, estava com saudade de gravar junto com você. Gravei sozinho o último. Que delícia, né? E vocês estão vendo que são vários formatos. Sempre o Arlen vai ter uma novidade pra vocês. A cada programa ele vem de um jeito, né Arlen? É isso mesmo, amiga. E dessa vez, assim, as dicas é pro movimentar o bloquinho Unidos do Streaming. Pra quem vai ficar em casa durante o Carnaval. Então eu vou trazer algumas dicas pra quem quer maratonar. Pra quem quer, enfim. Oba! Não vai sair de casa, né? Então não pode sair de casa. Pra ficar em casa vai ter dicas variadas. Que delícia. O que que hoje, o que que hoje tem neste sábado de Carnaval? Você vai ficar em casa, eu vou ficar em casa. Mas todo mundo tá em casa, né? O que que dá pra gente fazer hoje, Arlen? Olha, uma dica que eu dou, assim, é um documentário bastante bacana. Que ele mostra como que é o poder avassalador do Carnaval na vida do brasileiro. Não importa o lugar. Do Iapoque é o Chuí. É um filme que chama... Estou me preparando para quando o Carnaval chegar. É um documentário do Marcelo Gomes. O filme se passa na pequena Turitama. É uma cidade do interior de Pernambuco. E essa cidade, Cora, olha a curiosidade, ela é um polo de confecção de jeans. Então são muitas fábricas de jeans. E as pessoas que moram nessa cidade, que ela é muito pequena, elas só trabalham pensando. Trabalham com jeans e pensando no dia que o Carnaval vai chegar. As pessoas, elas vendem os móveis das casas delas, ajunta o dinheiro o ano inteiro. A cidade fica fantasma. Uma cidade fantasma durante os dias de Carnaval, porque todo mundo vai pra Recife. E as pessoas se preparam o ano inteiro pra isso. Trabalhando de noite nas fábricas de jeans. E preparando pra quando o Carnaval chegar, pegar a sua excursão e ir pro Recife e correr atrás do trio elétrico. Ah, tem outra dica que não é um documentário, mas também fala de um personagem real do nosso Carnaval. Aliás, uma figura muito importante do Carnaval brasileiro, o Carnaval carioca, que é o Joãozinho 30. É o filme 30, em que o carnavalesco carioca, ele é interpretado pelo ator Matheus Natchergaile. É um filme muito bacana do Paulo Maquilini. E o interessante é que ele acompanha toda a trajetória do Joãozinho 30, desde o Maranhão, onde ele nasceu, até ele se tornasse a figura fantástica do Carnaval carioca. Quantos desfiles emblemáticos, o cara que fez do lixo um luxo, né? Que fazia fantasia, até mesmo coisa reciclável. Joãozinho 30... Ele é precursor, ele é vanguardista. Você já teve a oportunidade de ir pro Carnaval no Rio, assistir? Ou em São Paulo também, na Marquês São Paulo? São Paulo, sim, mas no Rio de Janeiro, nunca. Se você é aquela pessoa que gosta de correr atrás do trio elétrico, tem uma dica de outro documentário, que chama Axé, Canto de um Povo de um Lugar. Esse documentário, claro, fala sobre o Axé Music, esse ritmo contagiante que nasceu no Carnaval da Bahia, e hoje, claro, faz parte do repertório de qualquer Carnaval. O filme é muito legal, porque ele pega personagens que são muito importantes pra essa história do Axé Music, né? Tentam até achar a origem desse Axé Music, quem que é o pai do Axé Music, quem que é a mãe do Axé Music. Então tem desde Caetano Veloso, que cantou aquele refrão icônico atrás do trio elétrico, que só não vai, que já morreu, até personagens como Dodô e Osmar, Ivete Sangalo, enfim. É um documentário bastante interessante. Se você gosta de Axé Music, não vale a pena assistir. Chiclete, chiclete, quero chiclete, chiclete, quero chiclete, chiclete, quero chiclete. É um jeitinho de estar ali, né? Tô em casa, mas tô envolvido. Justamente. E como a gente tá no sábado, ainda tem bastantes dias de Carnaval pra ficar em casa, uma dica pra maratonar. É a série Sintonia, uma série que também, assim, trata, ela é embalada por um ritmo que hoje faz parte de todo o repertório de Carnaval, que é o funk, né? O funk é aquele estilo musical que ama e odeia, e pelo menos no Carnaval, todo mundo acaba dançando. Algum momento. Claro, quando a gente podia se aglomerar, né? Porque agora vai ter que ouvir funk em casa, ou, se quiser, assistir essa série que é muito bacana. E, aliás, a segunda temporada acabou de estrear, então, se você não viu ainda, vai dar pra maratonar até a quarta-feira de cinzas, não tem problema. E o Sintonia, ele gira em torno de três amigos, três jovens, né, que moram numa comunidade no Morro Carioca, e é claro que eles representam aspectos que fazem parte dessa urbanidade da periferia, né? Obrigado, família, comprei um apete aqui perto. Tá gastando, hein, boy? Você também viu seu carrão lá fora. Queria muito reabrir a igreja. Ela é muito importante pra comunidade. Que é a criminalidade, que é o funk, e a religiosidade, a religião evangélica, né? Se você não gosta de funk, não se preocupe, porque a história é muito bacana, tem muita ação, tem muita emoção, dá pra se divertir muito. E tem mais dicas? Claro que tem, né? Agora, no nosso bloquinho unido do stream, tem até matinê. Ah, que delícia! Tem até o bloquinho, né? Isso, justamente. Tem uma dica pras crianças, que é uma animação de 2017, mas é sempre bacana de ver, que é Viva, A Vida é uma Festa, que ganhou Oscar de Melhor Animação também. E é claro, assim, que de certa forma dialoga um pouco o carnaval, porque todo mundo acaba se fantasiando, se fantasiou alguma vez daquelas caveiras mexicanas, das festas dos mortos, né? Com certeza, virou bem, bem... E o Viva também é uma declaração de amor à música, né? Que é um menino que é apaixonado por música, e pela música, pelo canto, ele se aventura numa terra fantástica, né? O que tá acontecendo? Tem que ficar perto de mim. Não sabemos onde estamos. Bem-vindos ao Mundo dos Mortos. Você assistiu, com certeza, né? Eu assisti. Eu adoro assistir animação. Ah, eu também. Eu acho que, pra mim, assim, às vezes eles são tão emotivos, eu acho que é um filme pra assistir com a família mesmo. Exatamente. A Olivia, minha filha, amou, mas eu acho que eu amei mais ainda, sabe? Aquele filme de chorar, porque a gente chora em animação, né? Pode. Justamente. E eu acho que é isso. E o bacana é isso, assim, eu acho que, né, falam que é filmes pra criança, mas não é, porque assim, cada um se conecta com algum aspecto da história. E claro, a gente que é marmanjo, é inevitável não chorar, porque é emocionante, viu? Então, aproveite aí que você tá no bloquinho do Unidos do Streaming e curta com o seu filho, com a sua filha. Viva a vida, é uma festa. Tem algo a declarar? Olha, pra ser sincero, sim. Ai, que delícia, Arlen. Dicas, ó, deliciosas pra gente ficar juntinho. Isso mesmo. Juntinho, não podemos badalar, não podemos ainda, né? Mas quem sabe no ano que vem nós dois estaremos... Vamos recolher as fantasias pro ano que vem. Exatamente, vamos reciclar, como disse a Béa Dalva, né, no outro bloco. E sabe de uma coisa, gente? Ano que vem a gente espera vocês saberem onde, na Marquejo e Sapucaí. Ó, imagina, direto. Né? Então, ó, pra esse, um beijo bloco do Streaming, já já eu volto. Beijo, até mais. Mamãe, vem cá! Levar alegria, notícias com muito amor Somos uma família com a força do interior Tão bom ter a sua companhia Ligados na mesma sintonia Juntos eu e você Sempre aqui no SBT Juntos eu e você Na mesma sintonia Sempre aqui no SBT Juntos eu e você Na mesma sintonia Sempre aqui no SBT E carnaval em casa sem brigadeiro, gente? Você já pensou? Sem uma comidinha confo, uma comidinha deliciosa? Não tem jeito, né? E olha só como é tendência, tá chique nesse carnaval em casa Tô recebendo o Mazinho Que já participou do Bake Off Brasil no SBT E, gente, que honra ter você aqui Fazendo o quê, Mazinho? Brigadeiro, me conta Brigadeiro Mas honra é toda minha Gratidão pelo convite Cora, tô super feliz E nada como um brigadeiro Que é delícia nacional Pra alegrar mais o nosso carnaval, né? E brigadeiro é tendência, né? Com certeza Brigadeiro sempre tendência, né? E o legal do brigadeiro Que dá pra gente brincar com sabores Criatividade E dá pra voar bem alto com o brigadeiro Então vamos lá? Vamos lá Vamos lá O que que eu preciso pra esse brigadeiro fácil e delicioso Que, inclusive, tem até paçoca sem açúcar? Tem paçoca sem açúcar Meu Deus, me conta O que que eu tenho aqui? Leite condensado? Ó, você tem os quatro ingredientes Olha Uma caixinha de leite condensado Uma caixinha de creme de leite Uma colher de manteiga E cinco paçoquinhas Acha Só isso? Só isso Quatro ingredientes Quatro ingredientes Mil Brigadeiro delicioso Não, e feito por você, né? Só que na minha casa Será que eu vou dar conta? Com certeza Eu tenho certeza que a sua filhota vai te ajudar Vai gostar muito da receita Então vamos combinar uma coisa Eu vou fazer Eu vou tentar E depois eu te conto Fechou Só que agora você vai fazer, né? Com certeza Eu não vou perder essa boquinha hoje aqui não, né gente? Então vamos lá Vamos lá, vamos lá Leite condensado primeiro, Matinho Isso mesmo Aqui pra você Já dá vontade de comer antes, né? É, leite condensado impossível não gostar Gente, essa é uma memória afetiva, né? Pois é É uma memória afetiva que assim Acho que todo brasileiro é apaixonado por leite condensado, né? É, é muito bom E aqui, aqui Aqui é o creme de leite E assim, o creme de leite Ele que dá a cremosidade do brigadeiro Tem muita gente que não faz com creme de leite Mas o creme de leite é importante por causa da cremosidade Ah, então esse é o seu truque Ó, você tá até ensinando o truque de chef aqui É uma dica É uma dica É uma dica Pega essa dica aí Então pra gente também complementar Tem manteiga aqui Isso Uma colherzinha de manteiga Uma colher Uma colher Quem não tiver manteiga em casa Pode usar margarina também Que não tem problema, tá? Mas pra ficar Esse do mazinho tem que ser a manteiga, né? Tem que ser a manteiga Então tá bom E aí pra gente finalizar então O que que vai fazer? As paçocas As paçocas Então ó, um, dois, três, quatro Quatro ingredientes Olha só Aqui que eu vou fazer as paçocas Eu vou, ó, com a mão mesmo Pra macerar Já pegou aquela enrolha, né? Que é mais prática E ó, cinco paçoquinhas Agora liga o fogo Ai, ai, ai Olha, e um segredo também É sempre colocar o fogo Médio pra baixo, tá? Não adianta fazer com pressa Colocar no No mais alto Que não dá certo A gente acha sempre que colocando no mais alto Vai rápido, né? É porque eu tô com fome Quero comer logo, né? Mas tem que ter paciência pra fazer brigadeiro E o segredo também é sempre tá mexendo Mexendo, mexendo, mexendo Sem parar Pra não grudar Pra ficar um brigadeiro lisinho Então o segredo é isso É mexer Mexer e colocar muito amor sempre E aí agora mexo, mexo, mexo Até dar aquele ponto clássico do brigadeiro Ele tem algum ponto diferente ou não? Então, depende do que Nós vamos fazer aqui Aquele brigadeiro tradicional de enrolar Então é aquele ponto Que eu vou mostrar aqui pra você Que ele desgruda do fundo da panela Agora se você quiser um brigadeiro Pra comer de colher Ou até mesmo pra colocar num pó Num copuzinho Aí é um ponto a menos É um ponto Ser um pouco antes desse Desse que vai abrir o caminho Então, por exemplo Criança que adora colocar Que é um jeitinho também Dela colocar ali, né? No copinho No copinho Também é só deixar um pouquinho menos Deixar um pouquinho menos Tá Oba, chegamos ao ponto então aqui, né? Chegamos ao ponto Agora nós vamos verter num prato E eu vou te dar uma dica super importante Oba Quando a gente verter no prato É sempre bom você colocar o papel filme Em contato com o brigadeiro Pra ele esfriar e pra ele não criar aquela película Cora maravilhosa O nosso brigadeiro já esfriou Ai, nossa Olha, eu já tô morrendo de fome aqui Tá com fome? Tô Mas eu vou pedir uma ajuda sua Você vai querer me ajudar? Ai, meu Deus Vai, irmão Os brigadeiros Não tem segredo Vamos golear ele Tá bom, tá bom Bora provar? Vamos Vamos provar Ó Ai Ai, que fofo Vamos ver se você vai provar, né? Vou provar Vou falar a verdade Mentira, ele deve estar uma delícia Olha só Os meus não ficaram lindos Mas o dele ficou, tá? Os deles, todos lindos Eu fiz, na verdade, um só Porque não dá nem tempo Deixar o rápido que ele é Nossa, é muito bom Sério, você gostou? Uhum Uhum Viu como o creme de leite faz a diferença? Toda Deixa ele bem primoso Fazinho, eu quero agradecer muito essa delícia Posso levar todos pra minha filha? Pode levar Não vai sobrar pra equipe, então, tá? Podem desencanar Que esse carnaval é só meu Tudo adocicado, gente Gente, gostaram de passar esse É Tendência com a gente em casa? E, claro, você deve estar achando estranho O que você está fazendo de preto inteiro? É carnaval, é colorido, pois é Mas é que, como toda boa fashionista A gente elege uma cor, né? E pra passar o meu carnaval em casa Eu escolhi Vocês viram que eu gravei o tempo todo Que vocês me viram sempre com esse body Ó, eu adaptei aqui com uma saia Com uma carinha de tutu de balé E vou arrematar com essa máscara Sabe por quê? Pra fazer a alegria da minha pequena E eu espero que no ano que vem Sabe onde a gente vai estar? Lá no Rio de Janeiro Na Sapucaí Será que é promessa? Eu vou fazer essa promessa aqui Eu, Arlen e toda a equipe Adorei falar com vocês Adorei fazer esse É Tendência Vocês viram como dá pra gente ser feliz E fazer a nossa folia Com quem a gente ama Até e bom carnaval em casa E ele se passa na pequena Itui... Nossa, errei o nome Ituiutaba? Não é, Ituiutaba Não é E tem mais dicas? Não, essas são as dicas Pra você curtir esse carnaval Você não ia falar do outro? A criança A criança Parece O funk é aquela coisa Ame ou odeie No carnaval Pelo menos Não, né? Pelo menos é vontade Ai, que vontade de enfiar o dedo Obrigada